e aí galera do canal mais volume vou mostrar pra vocês é como diminuir como diminuir o tamanho de um vídeo então beleza estou com esse vídeo aqui esse vídeo aqui ó ele está com um detalhe aqui 155 mega então eu tenho que enviar por exemplo pelo whatsapp então ele está muito grande né então na verdade temos que diminuir ele então vamos tentar diminuir primeiramente vamos aqui no play story play story você pesquisa vídeo converter vídeo converter beleza aí você vem nesse aqui ó vídeo vídeo converte android e manda instalar aceitar fazendo download vamos mandar abrir aqui esse programa precisar desse codec né então vamos mandar instalar ele vamos clicar aqui em download condec instalar aceitar beleza pontinho é depois de instalado é vamos abrir aqui é vídeo com beleza é só fechar ok beleza apareceu essa tela aqui aqui é onde você vai procurar o vídeo né aqui estão as partes beleza no meu vídeo aqui no meu celular o vídeo tá aqui ó tá nessa opção aqui ó download então vamos entrar lá vamos procurar o vídeo o vídeo é esse aqui ó chapecoense o lado oculto das mortes e no caso que ele tá 154.74 mega beleza você marca ele e clique em converte e quem converte beleza beleza aparece esse nome aqui ó em profile em profile em profile tá default né você clica na setinha e vamos colocar manual beleza em save to save to é o local onde você quer salvar entendeu onde você quer salvar o vídeo que vai converter entendeu entendeu aí você vem marca browser né browser e escolhe a pasta né aqui eu vou escolher a pasta publicidade entendeu publicidade beleza e clique em select beleza container deixa .3gp aqui entendeu stime 0 0 0 e time default desse jeito que está né é na pasta na 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 abrir aqui vídeo Configuração de vídeo A única parte que você vai mexer é aqui Britei Em Britei, você coloca Especife Beleza, aí vai aparecer 800 Em 800 aqui, você coloca 400 E manda, e clique em Start Start Beleza, agora vamos aguardar Vai estar convertendo agora O nosso vídeo Beleza, está finalizando aqui Vamos aguardar mais um pouquinho Beleza Já está finalizado Beleza, vamos lá na pasta Vamos aqui na pasta Ó O vídeo original está aqui em download Aqui ó, Chapecoense Vamos ver aqui Detalhe Aí ó 155 MB O original Agora vamos aqui no No vídeo que nós convertemos Beleza Chapecoense Olha o tamanho dele ó O tamanho ficou 54,34 MB Olha o tanto que compactou né O vídeo Beleza galera É isso aí Isso aqui Isso aqui como é que faz Para diminuir o tamanho do vídeo Compactar né Na verdade faz compactar O vídeo Esse aplicativo Beleza então aí galera Só seguir passo a passo aí Que vai dar tudo certo Valeu Se inscreve no canal E deixa o seu like Tchau E deixa o seu like E deixa o seu like E deixa o seu like Vamos lá no programa É Vídeo com Aqui não precisa galera Note Segura a segunda opção aqui Note Beleza Agora vamos caçar o vídeo Caça aí De onde que tá o vídeo A pasta de onde que tá o vídeo Que você quer diminuir No meu caso Tá na pasta Download Né Download E esse aqui ó Deixa eu reconheço O lado oculto Das morte Né Aqui ó Aqui ó Aqui ele já tá 154.74 MB Então vamos marcar ele Aí você vai ver Um nome bem aqui ó Converte Embaixo aqui ó Converte Beleza Beleza É Vamos ver aqui Nessa opção Profiler Tá marcado como Default Você abre aqui E coloca manual Manual Beleza Nessa opção Coloca 3GP 3GP mesmo Deixa como está Né É O restante Deixa tudo como está aqui Ó Vamos só aqui ó Bri Bri tight Né Nessa opção aqui Obre tight Você Coloca Specific Em 800 Nessa opção 800 Você coloca 400 Né Beleza É isso aí E Vamos Clicar em Start Agora Vamos Aguardar Beleza Vamos Aguardar Que ele está Convertendo Né Tchau